A ousadia, a generosidade do Partido Socialismo e Liberdade em acolher uma aliança como essa. Partido que tem a sua maca na coerência, que tem a bancada parlamentar mais combativa desse país, são seis lá que fazem mais barulho que 60 naquele Congresso Nacional e que é muito importante nesse momento. O PCB, companheiros e companheiras que estão há 96 anos na trajetória, na luta, na caminhada pelo socialismo e pela defesa dos direitos trabalhadores. É uma honra ter o PCB nessa aliança, Edmilson. E cada companheiro e companheiras do PCB está aqui. E os movimentos sociais que tiveram essa ousadia. A PIB que trouxe a sônia para a composição dessa chapa inovadora. A PIB que trouxe um debate que nós levaremos nessa campanha que há um novo modelo de desenvolvimento para esse país. Que nós não aceitamos um crescimento que seja só para encher o bolso de meia dúzia e que passe por cima de indígena, de quilombola, de floresta, que destrua as águas. Esse modelo de desenvolvimento não é o nosso. Também a mídia ninja, aqui falou a Adriade. Mídia ninja que tem inovado no trabalho de redes nesse país. Que tem feito a disputa da narrativa, do discurso nas redes sociais para montar uma barreira para a intolerância, para o ódio que tanto semeiam lá. E a mídia ninja que trouxe para nós a importância do debate da comunicação no Brasil, da cultura. E que nós defenderemos no nosso programa, nas eleições este ano, a universalização da internet para o nosso povo, como uma ferramenta necessária para a democratização. Aqui tem vários movimentos. Movimentos de juventude, que tem enchido as universidades por onde a gente passa. Movimento dos trabalhadores da Rio Índio, pela Intersindical, que também decidiu nos seus espaços compor essa aliança. Movimento feminista, movimentos negros, movimento LGBT. O que a gente tem visto andando pelo país é que a nossa atuação, essa aliança, num momento de tanta descrença, está sendo capaz de despertar esperança nas pessoas. está sendo capaz de reencantar aquelas pessoas que já não estavam vendo mais alternativas, nessa forma velha de fazer política. E essa esperança que eu tenho visto andando pelo país inteiro, eu me acostumei a ver nos olhos das pessoas mais humildes nas ocupações de terra do MTST por esse país. que pra mim é um tremendo, um imenso orgulho ter construído a minha caminhada ao lado de guerreiros e guerreiras que enfrentam todos os dias o sacrifício da sobrevivência. Que enfrentam todos os dias a falta de escolha entre pagar aluguel ou botar comida na mesa. E eu quero aqui dizer que eu estou aqui hoje nesse espaço porque devo a esses companheiros e companheiras, muitos dos quais estão aqui hoje.